Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou continuar aqui a decoração da cozinha, vou colocar alguns itens, vou reaproveitar alguns itens, vou dar ideias bem barateques pra vocês, bem legais gente, que eu fui me inspirando né, em outras pessoas e aí fui colocando a minha carinha, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, tô amando a interação e o carinho de vocês, vocês não sabem como o carinho de vocês é curador e motivador, muito obrigada por tudo mesmo e se você tá gostando do conteúdo do canal já se inscreve, ativa o sininho, deixa um comentário aqui que eu vou ficar muito muito feliz, eu leio todos os comentários gente, só não consigo responder todos, mas eu leio todos e fico muito feliz e muito grata pela vida de vocês, tá bom? Então bora começar, pra mais uma organização né, e decoração, vai vindo muito mais coisas por aí, mas bora começar Give me a chance, yeah baby, try, 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 just one more night, then make up your mind, mind, mind Please don't say that it's goodbye, bye, bye, if you just believe it, I know we can make it Se inscreva no canal. 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 Como é bom poder reunir beleza, organização e funcionalidade em um só espaço, em um só lugar. Gente, como eu amo essa minha bandeja, nela eu consigo ter muita beleza, porque eu amo esses potes da Vila Pano. Sou apaixonada, vocês sabem, né? E aí eu tenho tudo à mão, tudo muito pertinho e tudo muito organizado, gente. Então, tudo que eu preciso pra facilitar o meu dia a dia, tá aí a mão e lindo demais, né? E, gente, no meio de toda essa organização e beleza, não podia faltar um bolinho, né? Vou dizer pra vocês que a casa tá um cheirinho de bolo de cenoura, gente, maravilhoso. E agora já fiz, né? Eu vou fazer uma coberturinha simples de chocolate que a gente já tem o costume de fazer aqui em casa. E respirar, esfriar e tomar um cafezinho, mas continuar a nossa organização. E como pequenos detalhes fazem diferença na organização, né? Eu sempre tive vontade de ter uma escadinha dessa na cozinha, gente. Eu acho ela tão fofinha, tão delicada. E naquela minha ida na loja de R$12,00, lá na Zona Norte, eu comprei uma. E aí eu coloquei um guardanapinho aí desse modelo grid. Achei que ficou tão lindo, gente, tão charmoso. Aí coloquei essas minhas facas, né? Que são lá da Veste Casa. E eu realmente uso, tá, gente? Elas não são de enfeite. Elas, por sua vez, são bem boas. E aí quando elas estão, assim, meio querendo pegar a cor de tempero, eu deixo de molho na água sanitária e fica branquinha. E detalhes, né, gente? E detalhes sempre fazem a diferença. E olha como ficou linda, gente. Tô amando, amando essa fase de ressignificação, sabe? Aproveitando tudo que eu tenho, mas de uma forma diferente. Tchau, gente. E prateleira, gente, sempre são uma ótima opção, né? Na organização e na decoração. Essa minha também é bem antiga, eu já usei em vários lugares. E pausa pro bolo, gente. Pausa pro bolo porque ele ficou maravilhoso. Olha como ele ficou molhadinho. Gente, que delícia. Ai, voltei a trabalhar até mais feliz. Agora eu tô aqui reabastecendo os meus vidrinhos. Lembra que eu fui lá na zona cerealista e já trouxe os meus temperos? Mas eu já tô me localizando aqui. Já tô achando lugares pra comprar, então tranquilo. Mas eu já fui precavida, né? Esses potinhos, vocês vão me perguntar. Eu comprei na Riso, lá na 25 de março, gente. Lá em São Paulo. E faz um bom tempo, mas sempre tem, tá? E também você acha fácil, hoje em dia, na Shopee. É só colocar potinho pra tempero. Que tem de vários modelos, vários tamanhos. Esse aí eu paguei bem baratinho na época. E eles estão comigo há muito tempo. E eles estão aqui. 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 E olha só gente. Como ficou lindo. Super funcional. Aproveitei praticamente. Tudo que eu já tinha em casa. Então deixei. Assim. De fácil acesso. Tudo que a gente usa no dia-a-dia. Troquei algumas coisas de lugar Fui reformulando E olha gente, essa ideia como ficou incrível Coloquei as minhas escovinhas A minha tábua, o meu rodinho Uma ideia tão barata E tão legal, faz aí na sua casa também Que vai dar super certo E lembrando, dá pra fazer com cabo de vassoura Tranquilamente, tá gente? Então não precisa comprar aí A madeirinha, né? Show me your love, leave me breathless Breathless I'm out of patience I'm out of feels But I guess I'm waiting around for something real I'm going crazy Like, what's the deal? Cause I want you to show me what you feel You're watching me Like you're wanting me But you're still holding back Still holding back Honestly, you're annoying me With the way that you keep playing Show me your love Like it is, like it is And open my heart Like you're fearless Steal all the gold You can get You can get Show me your love E lembra que eu falei pra vocês Que eu ainda ia dar um toque nesse lugar? Gente, achei o ganchinho que eu tava procurando Se eu não me engano foi na Casa China Que eu achei aqui de Curitiba Foi 15 reais Eu tava doida atrás desse ganchinho Eu tinha já em mente o que eu queria E aí eu mudei a madeira aí da Bancadinha que eu fiz Eu tinha colocado uma madeira menor, né? Agora eu coloquei uma madeira maior Porque aí eu quero deixar esse cantinho Como um cantinho de refeições rápidas mesmo, sabe? Pra gente tomar um café rápido de manhã O Cleiton tomar café antes de ir trabalhar Eu acho que fica bem legal E bem mais assim Tudo no mesmo lugar, sabe? E ficou muito legal Ficou faltando só as banquetas Que logo, logo Em nome de Jesus nós vamos comprar Mas ó Tudo que for de café da manhã Já está fácil aí a mão E ficou lindo, né? E eu sou suspeita E gente, olha como ficou incrível E super funcional esse cantinho Eu amei a ideia de ter trocado a madeira Por uma madeira maior A gente tem usado muito essa bancada, né? Porque a gente só tem mesa lá na sala Então o dia a dia a gente tem usado muito Até no apoio aí mesmo da cozinha, né? Amei essas xícaras aí, gente Eu sei que vocês vão me perguntar Fui eu que fiz E se eu não me engano Tem até vídeo no canal Faz bastante tempo Então assim Não comprei em nenhum lugar Eu achei que era o cantinho Que faltava aí, sabe gente? O porta-pão Tudo, tudo essa combinação, sabe? Fiz algumas trocas, né? Coloquei meu porta-utensílios E achei que ficou bem legal E assim, que nem eu falei pra vocês, gente Tudo à mão Tudo de fácil acesso E tudo decorado, né? Do jeito que eu quero Agora esperar a oportunidade aí De comprar a banqueta E bora reaproveitar, né? Vocês lembram desse ganchinho Que eu usava lá na outra cozinha? Agora vai ser um porta-panos Essa estante também, gente Que tem comigo aí É o quê? Tá? Desde 2016 Vocês me perguntam muito dela Eu comprei numa feira de decoração Ela é da China Coloquei nesse cantinho Perto da churrasqueira, né? Mas a gente não vai usar muito a churrasqueira E quando for usar também É fácil de tirar Aí coloquei minhas tábuas Fritadeira Liquidificador A churrasqueira A churrasqueira elétrica Tudo à mão, gente A tomada já fica ali, ó Então já Onde eles estão Eu já vou utilizando Então tudo muito lindo E tudo muito prático E plantas Muitas plantas Muitas plantas Porque amo plantas Plantas é vida E se você não gosta Começa com uma Eu tenho certeza Que vocês também vão amar E gente Amei Amei essa estante aí Parece que ela foi feita Pra esse cantinho, né? E aí eu coloquei O meu ralador E a minha plantinha Eu subi ela, né? Então, gente Ficou tudo muito Do meu jeito, sabe? Tudo reaproveitando Tudo Ressignificando Essa girafinha Do casamento Da minha amiga Que tá comigo Há anos Até mostrei pra ela Essa semana Aí a cebola Alho Tudo na mão, gente Então, assim A minha decoração Não é só uma decoração Instagramável, sabe? Aqui não é só foto Aqui não é só Instagram E, inclusive Te convido a seguir Lá no Instagram Que eu compartilho Muita coisa legal Muitas ideias boas, sabe? Que você pode fazer Na sua casa Mas é uma decoração real De pessoas reais Que usam Que comem Inclusive os potes Estão vazios, né? A gente enche No dia seguinte Já tá vazio E é isso aí, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Da ideia De tudo que vocês Estão vendo por aqui Tô tentando ao máximo Compartilhar tudo com vocês E passar a ideia Pra vocês, gente De reaproveitar Que nesse ganchinho Virou um porta-pano Que é super caro De você comprar E, assim Aproveite, gente Aproveite tudo Que você tem Aproveite as oportunidades Que Deus te dá Não fique esperando Às vezes você não tem Aquilo que é caro Que nesse ganchinho De pendurar pano Eu acho lindo É caríssimo E eu fiz o meu próprio Com o que eu já tinha Sabe? Eu comprei na Daiso Então, assim, gente Só faz Sabe? Não fica perdendo tempo Com coisas que não precisam Com coisas que não agregam E vai vivendo cada dia Sabe? A própria Bíblia diz Pra cada dia Basta o seu mal Então, viva Viva cada dia O seu melhor A sua melhor versão E vai vivendo Tá? Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Que nem eu falei pra vocês Essa cozinha ainda vai passar Por transformações, né? Eu vou reformular os armários Essa parede aí Eu vou dar um jeito, né? Porque tá uma cor, outra cor Então, vou dar o meu jeitinho Então, se inscreve aqui Pra você não perder Várias dicas legais, tá bom? E fiquem com Deus E até a próxima E fiquem mais um pouquinho Com a nossa cozinha E fiquem mais um pouco E fiquem mais um pouquinho Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.